Atenção! Chega forte! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Arthur! Arthur! Vai lá! Vai lá! A gente se vê aqui! Vai lá! 0 a 0! Vamos lá! Bom, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oi, Issa! Vamos lá! Que foi? Não vou ter que se venha! . . . O que é isso? Pichano! Pichano entre mais, vai! Abre mais, rapaz! Vai, vai, vai! Entra mais, Pichano, vai! Chama a marcação, valeu! Manda direita, patrão! Bata! Passa a bola, por favor! Passa a bola, por favor! Sai daqui, sai daqui! Está errado aqui, olha! Sai daqui, olha! Agora a gente está com a bola! Para! Sobe ouro! Rabbit! Boa ouro! Vem, vem! Vem, vem, Arthur! Vem! Vem, faz! Vem, faz! Vem, faz! Boa, Dudu! Vem, faz! Vem, faz! Acerta, hein! Acerta! Vem, faz! Vem, faz! Vem, faz! Vem, faz! Vem, vai, Dudu! Vem, vem, Arthur! Boa, Dudu! Vem, vai! Boa, Dudu! Boa, Dudu! Boa! Boa! Puxa, bicho. Vai no topo! Vai no topo! Vai no topo! Puxa, bicho! Vai no topo! Vai no topo! Vai no topo! Vem, bicho! Certa! Certa! Tem que chegar, chegando! Isso, carai! Abre o jogo! Abre o jogo! Rápido! Abre aqui, rapaz! Abre aqui, rapaz! Abre ali! Isso aí! E bate, Fábio! Tira, tira, tira! Fábio, tem que encher! Desse goleiro aí! Desse goleiro aí! Desse goleiro aí! Desse goleiro aí! Sobe, sobe! Na frente, na frente! Na frente, na frente! Boa, patrão! Vai, vai! Rapaz! Chupa! Chupa! Vambora, vambora! Vambora! Sai, Fábio! Sai, Fábio! Sai, Fábio! Gol! Gol! Coloca! Vamos, caralho! Ei! Arcturzinho! Falando da fã, caralho! Arcturzinho, que o pessoal tem que vir pra dar essa bala! É, toda hora! Vem aí agora! Você tá muito lá na frente! Volta um pouquinho! Coloca a mão! Agora é nosso! Aqui não! Oxê! Aqui não! Peraí, peraí! Não fico falando isso não! Ele é um bananinha, pô! Na frente, boa! Peraí, Dudu! Peraí, Dudu! Peraí, Dudu! Peraí, Dudu! Peraí, Dudu! Chupa pra cima, velho! Boa, nação! Ele voou um, já sabe! Tem um chapéu em um! Ei! Acertado, porra! Chora! Aparece alguém! Boa! Meu, meu! Boa! Combitiano! Vai lá, vai lá! Rafa! Um pouquinho! Um pouquinho! Um pouquinho! Fica, Rafael! Fica você! Rafa! Boa! 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 Derruba! Derruba! Derruba o batalho! Derruba o batalho! Organiza! Organiza! Derruba o batalho! Opa! Para! Erruba o batalho! File fora da pessoa errada! Derruba o batalho! Erraram! 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 Erraram o batalho! Ele é um cão! Pega a desistar da calcão. Ei, você é o filhão do farol, hein? Você é o filhão, gente? Ei, pessoal, marca o vinte em um Vamos, Marceleira, vamos É sua, patrão Aperta ele, patrão Volta com ele, isso aí Vai, Piquina, vai, Piquina Vai, Piquina, Piquina Piquina, Piquina, Piquina Piquina entrou Piquina entrou Piquina entrou Aeee Agora vai parar e domina também, Marceleira Mais, 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 Piquina, é isso Tira a bola, pô Vai ser pressão jogando o canto do galera fraco Volta, volta, volta Piquina, você aqui, Piquina Piquina, você aqui, Piquina Abre, abre, abre Tá errado, troca com o Bichano Isso, Bichano, abre mais A pressa vem pra receita junto Piquina, Piquina, Piquina Piquina, Piquina É melhor você deixar atrás do que o da frente É, o da frente é morto lá, deixa lá Pode, pode Boa, meu caralho Vamos pra trás, vamos pra trás Vamos pra trás Eu odeio essa bola Eu odeio essa bola, véi Eu odeio essa bola no meio, véi Abre, time, abre Vai, abre mais Vai, abre mais, Piquina Rafael, troca de lado Rafael, troca de lado, pelo amor de Deus Eu troco mais certo que eu joguei aqui Rafa, Rafa, Rafa Manda ele entrar, manda ele entrar Ei, ei, manda ele entrar Oi? Rafa, vim, peraí Pai que só essa, pai que só essa Piquina quando quiser, viu Volta, volta Falta Pô, falta, falta Aqui tá bom, tá jogado, quando ele vier você vai Aí não tava passando não Calma aí, tá bom, tá bom aí Falta quando sai Pai, pressiona pra tomar a frente Segura aí, segura aí E você viu. Você viu? Fábio! Fábio! Tá jogando bem Oi Vem de gato Eu achei que você ia dar de novo Fabio Você sabe que tá legal, você não é Não, não, o Fabio pediu muito, eu toquei Organiza, organiza Boa! Os caras ficam nervosos quando vêem a barba de Fábio. Bom jogo! Boa bola, Astú! Boa! Boa! Voltou, voltou! É a nossa bola aí, viu? Boa! Vai bola, vai bola! Boa, Fábio! Boa! 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 Fora lá, cara! Ei, Fabinho! Fabinho! Tira! Tô chegando forte demais, professor! Chama aí, Fabinho! É sério, a gente tá faltando chutar. Professor, tem quantos minutos? Movimento, Dan! Maguila! 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 Boa, Maguila! Volta, volta, Dan! Dan, volta! Boa! Não reclama muito aqui, mas ele vai tirar aqui É bom de mergulhador esse aí Tom! Rápido! Ei, ei! Vamos tocar de ouro! Fabinho! Calma! Ouro! Espera aí! Na próxima! Alô, Valvão! Fala aqui! Vambora! 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 Vai marcar no meio, vai marcar, viu? No meio, no meio, no meio! Vai marcar no meio, vai marcar! Eita gol do caralho! Filma aqui! Filma! Eita gol do caralho! Vai! 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 É gris, meu caralho! Tem palma da barreira de tranças! Tem muito jogo ainda! Tem muito jogo, velho! Dá pra golinhar! O que é isso? Piquira e Marcelo Vai lá dentro Tá amabilada Não tem muito erro não Chega uma vira Dá um pro Pira Quase gol mesmo 3x2 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 Atualizou o placar Tá 3x1 Arthur volta Calma 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 Vira o jogo aqui Marcelo Você tá jogando atrás Volta Inverta! Inverta! Tá jogando atrás Vem minha Vem 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 vem. Varto Varto Vem vem Vira minha pica Calma, calma, calma Calma, calma Pula no chão, pula no chão Boa Chega, chega, chega Chega, chega Chega, chega Boa Boa Brava, tá Vamos Passou, passou Passou Vamos, vamos Vamos, Rafa Vamos, 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 vamos Nada, nada, bola espanha, bora Como é que você jogou? Como é que você jogou? Como é que você jogou, Dudu? Rafa, não, Rafa Rafa, não, Rafa Rafa, não, Rafa Bora, bora Bora, bora Ei, Dungu Tô demorando muito Tinha um sucesso Vai, vai, vai Ei, solta, bola, bola Rafa, rafa Rafa, rafa Toma, toma, toma Rafa, passa Ei, ei, ei Ei, solta, bola Rafa, rafa Rafa, rafa Rafa Rafa, rafa Boa! Go! 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 Boa! Pegue! 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 Boa! 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 Pegue a mão, pega a mão! Boa! 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 Direito do Barça! Boa! 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 Fundo! Desceu! Boa! Boa! Troca de marcação! Boa! Boa! Ele sempre manda aí Esse é o final Esse é o final Se juntar no canto é novo Se juntar no canto é novo É Vai Vai pro lado 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 Aqui 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 Vai pro lado Isso aí Fábio 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 Chegou Ei Fábio 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 Chegou aqui Chegou Para Fábio 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 Vamos lá, vamos lá Ei, ei Saiu todo mundo pensando que é a bola na dança Ei, tá lá no meio, oi? Aqui tá Tem dois no meio do lado Vem, vem É três vias Galera, isso é uma agressão Não, 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 não Não, não, não Vai, vai, vai 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 Juta Marcação, marcação Tá sozinho, tá sozinho Ok, vem, vem Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tô Tô Não Tô 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 Fábio! Fábio! O Cic! Atenção no passe, pelo amor de Deus Vai, vai, vai! Vai! Vai, 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 vai! Aplausos 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 Chega! Vai, vai, vai! Chega! Calma, calma! Calma, calma! 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 Marcelo, Marcelo! Vem, vem, vem! Boa! Olha que a bala aérea, viu? Vem, vem! Vai, vim, tchau! Vai, piquina, vai, piquina! Vai, piquina! Atuou! Não, não, não! Isso! Vai, piquina! Vai, piquina! Vai, piquina! Vai, piquina! Vai, piquina! Bem gostou nele! Ele já vai caindo! Ele já vai caindo! Boa, Rafa! Vai, piquina! Vai, piquina! Gol! Ele só chegou pra bater! Vai, piquina! Bora, piquina! Vamos fazer o gol dele! Vamos fazer o gol dele! Vamos fazer o gol dele! Vai, piquina! Isso, Don! Vai, piquina! Vai, piquina! Vai, piquina! Olha só! Pega, pô! Vai, piquina! Vai, piquina! Sai! Vai, piquina! Vai, piquina! Ei! Ei, ei, ei Vai dar, vai dar Vai, vai Ele cobrou, professor! Ele cobrou, pô Ele cobrou, professor! Ele cobrou, professor! Ele cobrou, professor! Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Você já chega caindo, meu amigo, você já chega caindo toda hora, rapaz Molequinho, rapaz, toda hora chega caindo parecendo retardado Deixa ele pegar, toda hora chega caindo esse viado, rapaz Tá tomando tudo Vem lá, rapaz Vem, cara Quando o cara chega caindo esse viado Vai lá, vai lá Não, lá pra por lá, né? Então isso aí, pô Tá raro, porra E a volta Tá marcando o quê? Rafa, Rafa Vai pra isso agora Vai pra trás Vai pra trás aí O 3, não Tá aí, não Dudu, Dudu, Dudu Rápido, Dudu Rápido, Dudu Rafa Vai Tinia Tua, tua Vai, vai, vai Rafa Rafa Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai! Bate ouro! Bate ouro! Corra aí, caralho! Corra aí, caralho! Corra! Corra! Corra aí, bora! Ei, ei, ei! Vamos lá, cara! Vamos lá, cara! Meu Deus! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vá, meu Deus! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos lá, vai! Vai, vai! Veja eita a marcação! Veja eita! Veja eita! Veja eita! Veja eita! Vamos lá! Vamos lá, vai! Vai, Vicky! Vamos! Vai, Vicky! Vai, Vicky! Vicky, eu vou me matar! Se equilíbrio agora! Se equilíbrio! Oh, não! Boa! 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 Diabo! Boa! Valeu, Picas. Sozinho? Não, valeu, correu. Tá andando aí, ó. Parreira. Parreira. Portugal e Alemanha fizeram pacto. Portugal e Alemanha fizeram pacto de paz. É a torcida, é a torcida. É a torcida. E se não ganha, tem que passar para o outro. Puxa! Puxa! Ajeita a marcação na área! Volta, ouro! Vai, Tom Rabo! Vai na área, vai na área! 3x3, pô! Apera! 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 Atrás! Apera! Vai! Vamos! Boa! 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 Caralho! Boa! Boa! Apera! 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 O que é isso? Bora, bora! Toma o movimento! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! Sobe, sobe! Vamos lá! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, professora! Vamos lá, professora! A CIDADE NO BRASIL